Aplausos 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 Para contra-atacar, vem Riquelmo, tenta o passe para o Riquelme, a chance é boa, a condição é legal, Riquelme vem voando, Souza para cima dele, chega Cadu, faz o corte. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Insiste, vem o André, defesa do Santos se vira como dá, e agora tenta sair na velocidade do Souza, escapa vem em velocidade lateral do time do Santos, se inverter tem boa condição, ele colocou ali na bola, saiu o cara a cara, olha o gol! Ataque, 20 minutos nós vamos chegando nesse primeiro tempo, levantamento vem na pequena área, Vitor saiu, deu um soco na bola, vai voltar de novo com o Souza, ganhou no pé de ferro de dois jogadores, cruzamento, rasteira, bola afastada voltou, sobrou é do time do Santos! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.